Fala aí galera, beleza com vocês? Ômega aqui trazendo mais um vídeo dessa vez galera, é isso aí E estou com o meu Playstation 4, é finalmente galera, estou trazendo gameplays de Playstation 4 E esse vídeo é a estreia oficial de consoles da nova geração aqui no canal E olha que estreia galera, estreia em grande estilo do Playstation 4 aqui na Omega dos Games É isso aí galera, finalmente estou realizando aí o desejo de vários inscritos que me pediram incansavelmente Quando eu fazia séries aí de FIFA 14, né, que era o começo de uma série do modo carreira como manager Ou modo carreira como treinador, dirigente, enfim, a galera chama de treinador, eu acho que é mais popular, né A galera gosta mais de chamar de modo carreira como treinador, já que tem o modo carreira como jogador, né Mas o nome original é modo carreira como manager, certo, e eu vou dar pontapé inicial nesta nova série a partir de hoje Lembrando que agora estou com um console de nova geração, o Playstation 4 Você ainda não viu a minha unboxing aí bem mequetrefe mesmo do Playstation 4? Assista aí, vou deixar um link da minha unboxing do Playstation 4 na descrição Lá eu dou uns recados bem importantes aí a respeito da parceria com a Cross Games Ah, aliás galera, este vídeo é um oferecimento aí da Cross Games, certo, a loja parceira da Omega dos Games Dá uma conferida lá, que lá você pode comprar o FIFA 15, certo, tem lá para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One Basta visitar os links aí na descrição e dar uma conferida aí nos preços da Cross Games E também você pode ganhar descontos utilizando o meu cupom de desconto que é o Ômega10 Lá na hora de suas compras na Cross Games, a loja parceira do Ômega, que é 100% confiável, beleza? Então, links da Cross Games aí na descrição e eu vou deixar na descrição também o link aí da unboxing do Playstation 4 E também todas as minhas redes sociais, beleza galera? Então vamos dar pontapé inicial nesse carreira como um manager, vamos lá galera Vamos lá então, o que é isso aqui? Vamos colocar aqui 60% de aumento na verba inicial ou rede mundial de transferências Um olheiro de ponta da rede mundial de olheiros para sua primeira temporada Eu vou escolher o 100% de aumento, cara, na minha verba para transferência inicial Acho que vai ser legal, né cara? Talvez eu consiga aí aumentar o meu banco, né? O meu caixa aí para contratar melhor Beleza, vamos avançar aqui então? Bom galera, agora chegou a hora de apresentar o meu clube, né? O meu clube, o nosso clube, melhor dizendo aí No qual eu trarei para vocês aqui no modo carreira manager, beleza? Bom galera, eu vou jogar com o Milan Vocês devem ter visto aí no título Mas nada melhor do que apresentar dentro do vídeo, beleza? Então galera, eu vou fazer este modo com o Milan É galera Bom, por que eu escolhi o Milan, galera? Primeiramente é uma equipe que eu gosto bastante Desde a época do Cevichenko, né cara? Épico Cevichenko Depois aí veio o Pirlo Depois não, né? O Pirlo, ele nasceu com o Milan, né? Mas enfim Aí teve o Pirlo, né? Teve Beckham, Ronaldo, enfim Então cara, eu vou jogar com o Milan porque eu gosto muito da equipe E ela, e essa equipe não está passando por um momento bom de verdade, né? O Milan aí, olha só Tem 5 estrelas e meia, né? Tem várias equipes aí de médio porte Que já conseguem ganhar do Milan em atributos Em todo o futebol italiano não está passando por um bom momento Então nada melhor do que um empresário Do que um manager como o ômega aqui Para dar um jeito na bagaça, certo? Então eu vou com o Milan por esse motivo E também por outro, galera Eu tinha algumas opções aí de clubes Para escolher aqui para começar o modo carreira como manager Porém, alguns amigos youtubers aí já tinham escolhido essas opções de clubes E para não ficar muito chato aí para a galera que acompanham diversos canais Eu, como os outros também, né? Preferiram não pegar times copiados Por exemplo, o meu parceiro aí O Mr. Luizinho 2009 Pegou o Queen's Park Rangers, né? O QPR O meu primo Ghost Que também está com o Playstation 4 agora Ele pegou o Everton Olha só, entendeu? Então não fazia sentido eu pegar o Everton Ou o Queen's Park Rangers também, certo? Então por isso que eu peguei o Milan Eu não vi ninguém jogando com o Milan ainda nessa bagaça Então vamos pegar o Milan, beleza? Vamos lá então, galera Olha só, essa parte aqui é muito importante Que é a parte de escolher as opções, né? Vamos pegar aqui o modo O modo não A dificuldade da partida Eu vou jogar no internacional ainda, galera Porque eu não estou Poder dizer, eu não estou muito familiarizado Com a jogabilidade do Playstation 4 Jogabilidade da Next Gen Então vamos começar no internacional aí Dei um desconto aí pro Omega Vai, galera Eu até poderia colocar aqui no lendário, né? Mas eu vou colocar o internacional Que é equivalente ao World Class em inglês, beleza? Então eu vou jogar no internacional 5 minutos Richidez financeira Vamos jogar com os dólares mesmo, né? Porque quem quer dinheiro Eu quero dólares, beleza? Vamos jogar então com dólares Elencos É isso aí, cara É isso aí Nada pra se modificar aqui Vai ficar assim mesmo Vamos avançar Fazendo o download das atualizações Que beleza Pra começar então O novo modo como Manager Aqui no canal Aqui no FIFA 15 Beleza? FIFA 15 aqui no canal Então teremos aí Diversas séries Beleza? E dentre elas Lógico Teremos os modos carreiras Tanto como Manager Quanto como jogador Ok? Senhor Senhor, cara Como assim? Senhor, mano Que isso? Que feio Vai Meu primeiro nome Claro Rafael Vamos colocar Nossa, eu não sei mexer nisso daqui Sou muito jumento Beleza Vou colocar aqui Rafael Vamos colocar o sobrenome então De Ômega Vamos lá Ômega Ômega Das pipoca Beleza Inglaterra? Não Vou ser BR, né cara? Tem que ser BR Porque A gente é zoeira Então a gente carrega Alma BR Vamos lá Vamos lá Brasil então Camisa e gravata Agasalho Terno Legal isso daqui Bom galera Só pra constar Eu nunca joguei Modo carreira Como jogador Como jogador não Como Manager Assim Sério Tá ligado? Eu sempre joguei na zoeira Então Vou ter que aprender A jogar sério Nossa Polícia veio me buscar aqui Galera Deixa eu me esconder aqui Zoeira Eu amo de camisa e gravata mesmo Que a gente é A gente tem que mostrar aí Que a gente Bota respeito na bagaça Tom de pele Mais claro Porte físico Esbelto Regular Robusto Esbelto Esbelto Tá ligado? Deixa eu ir esbelto então É isso aí galera Vamos lá então Avançar É bem legal Porque eu acho que vai dar pra ver O nosso O nosso treinador Não sei cara Será que a gente vai ficar Na beira do campo? Não faço ideia Não faço ideia De como funciona Exatamente aí Essa parte De escolher a cor A cor Porte físico Eu acho que a gente vai ficar lá Na beira do campo Só pode Não sei Tá Aqui tem algumas informações Do Milan Vende aí O L Para o Avelino Bom galera Então essa aqui É a interface Do nosso modo Carreira como manager Que vocês verão Aqui no canal Então a partir Desta semana Ou da semana que vem Enfim Porque esse aqui Não é um episódio Mesmo assim Do nosso modo Carreira como manager E sim um modo Um modo não Mas um episódio De apresentação Beleza Então Todas as quintas Feiras Teremos aqui no canal O modo carreira como manager Com o Rafael Omega Controlando O Milan Certo Comandando o Milan Em busca De uma reerguida No clube milanês Beleza Bom galera Então está aqui A nossa interface Do modo carreira como manager Logo De cara Temos na aba central Aqui o nosso calendário Que começa no dia Primeiro de julho De 2014 Ou seja Esse daí É o passado Ainda É isso aí Já estamos aí No dia 25 De setembro E Começa dia Primeiro de julho É deste ano Né A nossa temporada Aqui no Milan Beleza Temos aqui também Algumas informações Do mercado Internacional De jogadores Temos aqui Como por exemplo Chelsea vence a corrida Pela contratação De Diego Costa Real Madrid Contrata Tony Cross Por 54 milhões E meio de dólares É Olha só Que legal né Temos algumas notícias Artilheiros Tabelas E etc Jogos Aqui na rede mundial De transferências Galera Eu acho que a gente Dá uma conferida Nos nossos Olheiros Tem uns olheiros Aqui na Itália Na França E na Inglaterra Beleza Eu vou mandar Esse disponível Aqui Para a Espanha Espanha É um grande Centro de jogadores Vamos mandar Então o olheiro Para a Espanha Esse olheiro Grego Agora ele está Em deslocamento E temos aqui O italiano Italiano Ele Na verdade Os três aqui São italianos Mas esse aqui É italiano E está Observando os jogadores Na Itália Ele já achou 15 jogadores Para o ômega Vamos dar uma olhada No que ele achou Ele achou O Keita Da Lazio Ele achou Também O Perea O Emerson Brasileiro Que joga no Palermo Berardi Do Sassuolo Temos também O Empoli Um cara do Empoli Aqui Diovinco Temos aqui O Diovinco Que eu acho Que a galera Está contratando Geral Diovinco Então Vou pensar bem Se vou adquirir Também O Diovinco Candreva Biglia Biglia É um bom É um bom Meio campista Né cara A gente pode pensar Em também Contratar o argentino Aqui o Biglia E o Di Natale Di Natale Pelo que Eu andei vendo Aí Não é possível Contratar o Di Natale Porque Ele vai se aposentar Neste ano Ou seja Ele não quer Se transferir de clube Aí no último ano Certo Então é impossível Contratar O Antônio Di Natale Né Antônio Odei Natale Beleza galera Então esses aqui São os resultados Da primeira observação Do olheiro Beleza Eu acho que eu não vou Pegar nenhum daqui Mas ok Mas ok Eu vou Ver depois O que o olheiro Da BBVA Vai trazer Para nós O que também O olheiro Da O que o olheiro Da França Vai trazer O que o olheiro Da Inglaterra Vai trazer Enfim Bom O elenco Galera Vamos ver Aqui o elenco Do Milan O elenco Do Milan Tá Beleza Vamos olhar Aqui então O elenco Do Milan Tem o El Charal Aqui na ponta esquerda Torres Honda Poli Bonaventura De Jong Vamos tirar Esse pole Aqui cara Porque pelo amor De Deus Poli Beleza Vamos colocar Aqui o Montolivo Que não foi Para a copa Infelizmente Menezes Menezes Cara Eu acho que Eu vou vender Acho que ele não Vai ser útil Para a minha equipe Mexez Mexez Eu acho que é Melhor que o Bonera Melhor que o Bonera Um pouquinho Dá para ver ali Naquela Comparação Ali do Dos polígonos Ali em cima Sei lá Como se fala Aquele ali Mas dá para ver Que a A linha amarela Sobressai Acima da Linha azul Então vamos colocar Aqui o Mexez Como nosso zagueiro Titular E eu acho que Assim a gente Consegue formar Então Uma equipe Inicial Uma equipe Titular inicial Com Diego Lopes No gol Na zaga Mexez E Alex Eu vou ver Se eu vou ficar Com o Alex Ou não Cara Eu acho que o Alex Ele é bem Ele é bem lento Cara Olha só Comparado com o Mexez Ele perde muito No ritmo Ali né Cara Ou seja O Alex É um zagueiro Bem lento A gente pode pensar Em vender ele Ou não Certo Então temos aqui Na lateral Direito Abate Lateral esquerda O Deciglio No meio Temos o Montolivo O De Jong E também O Bonaventura Certo E no ataque Temos Fernando Torres Na verdade É o Charal Primeiramente né Depois o Fernando Torres Aqui E também O Honda O Keiski Honda E o Japonês Keiski Honda Que provavelmente Eu não vou vender Cara Porque eu quero jogar Muito com o Honda Aqui no Milan Eu acho que ele vai ser Fundamental Para a nossa equipe Beleza Tá Eu vou salvar As alterações Na escalação Beleza Bom galera Então Todas as quintas-feiras Teremos aqui no canal Modo carreira Como manager Beleza Anotem aí No calendário De vocês Todas as quintas-feiras Aqui no canal Modo carreira Como manager Com o Milan Aqui na Omega Dos Games Beleza Transferências Temos aqui Mais resultados Do olheiro Temos aqui Buscar jogador Eu posso buscar Um jogador Específico Instruções Do olheiro Temos aqui Vender jogadores Vamos dar uma olhada Nisso aqui Nossa cara Como o Milan Empresta jogador Pelo amor de Deus Olha quantos jogadores Emprestados É muito É muito Depois eu vou vender Toda essa negada Quando eles voltarem Para a equipe Olha só Pelé O do Amade Gabriel Ai cara Tem muitos jogadores Mesmo E tem apenas Três aqui Que vieram De empréstimo Como o Van Ginkel O Fernando Torres E o Pablo Armeiro É Bom galera Então depois eu vejo Isso daqui Quais jogadores Que eu irei vender Com certeza Eu irei sim Vender alguns jogadores Porque eu quero Aumentar aí O meu orçamento De transferências Para contratar Bem Nesse início De temporada Certo E na semana que vem Vocês verão Aqui no meu canal O Rafael Indo As compras Aqui no Milan É Eu vou tentar Contratar aí Uns jogadores Bem bacanas E eu peço Ajuda de vocês Desde já Quer deixar aí Uma sugestão De compra Uma sugestão De observação Aqui Para o nosso Carreira como Manager Manda aí No campo Dos comentários Que eu irei ler Beleza Envia aí Jogadores Que vocês acham Excelentes Ou Ou algumas Dicas Que vocês Possam Me dar Serão Bem-vindas Aqui no canal Com certeza Ok Então Deixe aí No campo Dos comentários Dicas Sugestões Referentes A jogadores E também Ao modo Em geral Ok Vamos ver Então aqui As nossas Finanças Temos aí 25 milhões E 600 mil Dólares Para gastar Em transferências Nesse começo De temporada É cara Legal Temos também 3 milhões E 100 mil Dólares Para a folha Salarial Do Milan Sendo que 2 milhões E 750 mil Dólares Já foram Utilizados Né Ou seja Temos aí Mais 350 mil Dólares Para gastar Em salários Aqui no Milan Eu acho que Bem pouco Né cara Acho que Bem pouco Dependendo aí Dos jogadores Que a gente For contratar Esse número Aí vai ser Bem pouco De 350 mil Dólares Né Em salários Semanais Beleza Mas Isso aí A gente vai ver Melhor Na semana Que vem Beleza Galera Semana que vem Que vai começar Mesmo essa bagaça Hoje eu estou dando Somente uma pincelada Aí por cima Vamos ver aqui Também Mensagens Tá Informações Do mercado De transferências O mercado De transferências Tá aberto Certo Depois eu vou Dar uma lida Melhor Aqui nesses E-mails Né Eu tenho que Usufruir aí Da minha versão Em português Do FIFA Certo Tá É Objetivo Na Copa Nacional A minha meta É vencer A Copa Ai ai Só isso Né Objetivo Na Liga Tá O que eles querem Que eu faça É Eles querem Que eu vencer A Liga Que beleza Né Os caras Estão bem Otimistas Aí Tá Esse 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 aqui É um Dos nossos Olheiros Né Alguns Algumas Informações Dele Aqui Tá E auxiliar Técnico Pedindo Um atacante Então Uma das Nossas Metas Será Pegar Um atacante É Então Vamos dar Uma olhada Com cuidado Nessa Nesse pedido Do auxiliar Técnico Certo Então Isso aí Galera Isso aí Essas aqui Foram as minhas Mensagens Que eu recebi Logo de início E Aqui Temos Estatísticas Da Temporada Né Calendário Outras Ligas Tabelas Vamos ver Que o calendário Como tá Certo Temos então Amistoso Aí dia 28 Dia 28 Aí de julho Temos um Amistoso Contra Esse time Estranho Aí Qual é o time? SM Caim Certo Certíssimo Beleza É galera Tem isso aí O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De apresentação Do nosso Modo carreira Como manager Cara Nova série Aqui no canal Certo Nova série Aqui no canal No FIFA 15 E no Playstation 4 Certo Três novidades De uma vez só FIFA 15 Playstation 4 E Modo carreira Como manager Lembrando que Essa série Virará aqui Pro canal Em todas as Quintas-feiras Ou seja Quinta-feira que vem Teremos aí O nosso primeiro Episódio De fato Certo No qual Iremos aí As compras Iremos ao mercado Ver o que Podemos Tirar de bom Dele Podemos aí Contratar Algumas Peças Importantes Para o nosso Clube Bom galera Então é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa aquele like Maroto Beleza Ou seja Deixe o gostei O joinha O joinha Que fica aí embaixo Do vídeo No canto direito Ok Então se você Então se você Então se você clicar Então se você clicar No joinha Já estará ajudando O Omega Com certeza Adicione o vídeo Aos favoritos Para ajudar ainda mais E se inscreva No canal Para acompanhar A jornada Do Omega Comandando o Milan Aqui no FIFA 15 Ok Bom galera Então é isso aí Visitem lá A Cross Games Certo A Cross Games Que é a loja parceira Do canal Lá você encontra O FIFA 15 Para vários consoles Na verdade Somente para Playstation 3 Playstation 4 E Xbox One Certo Então Dá uma passada Lá na Cross Games E confira Os preços Do FIFA 15 E também Dos outros jogos Lembrando que Toda a série Do modo carreira Como manager Terá um oferecimento Da Cross Games Certo Jogos mídia digital A um excelente preço Links na descrição Então da Cross Games E também Os meus E as minhas Redes sociais Como Facebook O meu Twitter E o meu Instagram Ou Instagram Certo Então é isso aí galera Valeu pela companhia de vocês Um abraço Até mais E tchau